Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer aqui uma forma simples e eficiente para você fazer a eliminação do boss Que tem aqui e todos os outros zumbis praticamente também, tá? Mano, eu fiz a limpeza toda aqui, deixei só o boss ali para estar gravando aqui para vocês Eu já mostrei já na primeira live um dos esquemas que eu vou mostrar aqui E eu também mencionei outro aí que a gente pode estar fazendo Que é acertar o zumbi e sair para fora do mapa que ele não restaura a vida, tá galera? Vamos abrir essa porta aqui, tá galera? Olha, se você quiser fazer a eliminação de todos aí primeiro Deixa eu colocar aqui a habilidade da passiva, esse preto aqui, né? Olha aí, perfeito Aqui a gente vai pegar ele por trás, né galera? Olha aí, ó E causa um dano gigantesco nele aí, certo? Dá para a gente fazer primeiro esse esqueminha aqui, tá? Que é o all trick, beleza galera? Você pode estar vindo com arma branca aqui, normal Cano, katana, beleza? Facão, tá? Ó, olha que legal, beleza? Aí você vai fazendo esse procedimento aqui, se escondendo Ou você pode estar, se eu estou muito rápido Pode ver, espera ele bater, né? Aí você vai, ó Um, dois Aí vai Um, dois E vai, tá? Um, opa Para frente Um, dois Eita, nois Beleza, galera? Aí tem essa Opa, acertou a gente aqui, ó Aí tem essa forma aí Para a gente poder estar fazendo o all trick no boss aí, tá? E tem uma outra estratégia aqui, galera Que é um pouquinho mais eficiente Vamos sair aqui do mapa Opa, acertou a gente Vamos sair aqui do mapa Pode ver a vida dele, né? Deixa eu ver se ele vai encher Vai acertar a gente mais alguma vez Não, ele não acertou não Tem 185, tá? Agora aqui a gente tem Essa é a primeira estratégia, tá? Do all trick Para você poder estar fazendo A eliminação dele ali Através do portão Ou algum outro local aí Que trave Eu vou Eu vou procurar aqui também Para ver se eu encontro Algum cantinho, tá? Eu não localizei Se tem algum cantinho que trava Aí os zumbis, tá? Eu estava Mano, esse Sempre muito corrido Depois eu vou testar aqui Para ver se tem algum cantinho, né, cara? Os zumbis aí Provavelmente deve ter algum, tá? Aí eu trago também aí Um vídeo Para vocês, beleza? Mas dependendo do local aí Onde trava Só vai dar para matar o boss, né? Porque até chegar nele, né, galera? É o tanto zumbi que a gente vai ter que fazer A eliminação primeiro, tá? Ó Aí ele ficou aqui, né? Aí a gente vem aqui, ó Beleza? Ele está com 685 De novo Aí você vai Acerta ele Sai correndo para o mapa Tenta não deixar ele te acertar, tá, galera? Ó Beleza? Aqui é de 50 É... Pode ir com arma branca, né? Tipo... Quer dizer Tem que ir com arma branca, né? Pode ser com a massa de serra, tá? Pode ser com... Katana Qualquer arma aí que você tiver Porém Vai ser um pouquinho mais demorado Aí Com a assassina Como ela é uma arma que causa A queimadura nele, né, galera? Você viu ali que tira O crítico de 135, tá? E fora o efeito ali da... Da queimadura, né? Quando acerta ali o zumbi, beleza? Aí você vai repetindo este procedimento, tá? Com qualquer arma aí Que nem eu mencionei, tá? Essa é a que está dando o bônus aí do evento, né, galera? Beleza? Ó Vamos lá de novo, tá? Ó 150 Vou acertar ele Eita, nós Sai correndo do mapa Olha, mano Até bugou o zumbi, você viu? Até bugou o zumbi Que da hora Dá pra gente ter esperado mais um pouquinho ali É... Pra gente poder estar causando mais É... Efeito de... Queimadura, tá? Vamos fazer este procedimento? O único processinho que é chato É você ficar indo com o mapa inteiro, né? Será que dá pra ir por cima? Que dá pra... Já tá, vamos por aqui mesmo, né? Beleza? É... Você pode colocar a habilidade de corrida Porém você vai ter que trocar ela lá na frente, né? Pra... Você poder estar acertando Os zumbis Se você for com ela Ele vai te ver, né? Sendo que é rapidinho E ainda mais que é A cada dois dias, né? Que você vai estar fazendo isso daqui Eu não sei se você use ração, né? Pra atualizar o mapa Então é tranquilo Sem preguiça, hein, galera? Vamos lá, ó Fraul 135 Olha lá Ele até travou um pouquinho Ó, trava ali no portão Deixa eu ver se tá causando, ó Beleza Vamos fazer a eliminação dele Mais duas dessas Aproveita, galera Aí embaixo Aqui no vídeo mesmo Vai ter um botão ali, ó Escrito Inscreva-se, tá? É... Verifique aí se você tá inscrito Se você não tiver inscrito no canal Aperta ali, ó No botão vermelho, né? Pá! Inscreva-se Pronto Beleza? Aí você vai receber Todas as notificações aí De quando sair vídeo novo no canal Novidades Beleza? Sobre o jogo Entre outros aí Que eu também trago para o canal Certo? Sem sessão do momento Vamos para a próxima tentativa aqui, galera Eu ia fazer o corte Dessas partes aqui Mas é rapidinho mesmo, né? Vamos lá E vamos ver a recompensa Que ele vai dropar Pode ver, ó Fraul 135 Que causou o outro dano ali, ó Beleza, galera? Olha lá Olha lá Beleza? Vamos embora agora Na próxima a gente já faz A eliminação dele E pega as recompensas Vocês conseguiram pegar Todas as recompensas aí Até agora? É... Pera aí Vamos lá Entrar de novo E galera Eu gostaria de agradecer Todo mundo aí, ó Beleza? Tu vou deixar na tela aí E fortaleceu, tá? Olha que legal Eita, nós Galera Fortalecendo demais aí Para a vaquinha do canal Né, galera? Eita, Bela Pronto Beleza, galera? Fizemos a eliminação E olha aí O que ele dropou, tá? Grande Drax Salve, mano Para jogar esse jogo Lindo bugado Lindo bugado, né? Eita, nós E tem mais um, hein, velho? Quem que é? Gustavo Lopes Mandou cinco reais Até mais tarde Boa noite Boa noite Beleza, galera? Então finalizamos aí De uma forma Eficiente Demais, tá? Então é isso, galera É outro recado aí É, o vídeo Ele finalizou Só que Ou não vai embora Com o like não, tá? Deixa o likezão aí Tô só vendo, né? Ah, já tô fechando Já tava fechando o vídeo, né? Acabou, né? Mas rapaz É, rapaz Vai embora com o like não Deixa ele aí Tamo junto Grande abraço Boa noite